Bem-vindos ao Filca de Esportes, o seu programa esportivo semanal que lhe traz a formação esportiva de qualidade. Aqui a informação é de primeira e de qualidade. Para hoje, nós trazemos como prato forte o valor da premiação do campeão de futebol nacional Moçambola. Ou seja, você vai saber deste programa, quanto leva o campeão do Moçambola? Quanto ganha? Será que é muito? Será que ganha 6 milhões? Ganha 1 milhão? Ou ganha 2 mil meticais? Vai saber isto muito mais no programa de hoje. Para já, peço para que se subscreva no canal e siga o nosso canal, para que seja a par das novidades que nós vamos sim partilhar consigo, estimado telespectador. Como disse antes, vamos falar assim do valor do campeão de Moçambola. É um assunto que é pouco explorado, não sabemos porquê, mas hoje nós vamos revelar grandes segredos. Se vale a pena existir o campeonato nacional de futebol ou não, se Moçambola vale a pena existir ou não, ou vale a pena parar com tudo. Se é muito, então há motivos para continuar Moçambola. Se é pouco, porquê que as equipes se esforçam tanto em competir no Moçambola? Pelo nome, prestígio. Vamos saber tudo neste que é o seu programa FICAT de esporto. Agora sim, vamos começar a analisar tudo sobre os valores, ou seja, a premiação que ganha o campeão de Moçambola. Não é nada mais, nada menos que 600 mil meticais, ou seja, valor para comprar um lugar apenas. É, ouviu bem? 600 mil meticais. É um campeonato que decorre durante seis a oito meses. Os clubes fazem viagens, seja via terrestre, seja via aérea, deslocando-se para capitais provinciais, justamente para disputar o campeonato. Se formos já fazer as contas, os gastos são enormes. Ultrapassam o prêmio final, ou seja, a recompensa final. Nas equipes tem trabalhadores, não estou a referir dos jogadores, estou a falar de outros que cuidam do clube. Temos os próprios jogadores, cada um com seus salários, a equipe técnica, tem dias de treino, tem alimentação, tem alojamento, tem viagens aéreas e terrestres que precisam pagar. Será que o prêmio de 600 mil meticais compensa? Será? Vamos ver algumas, ver não, prestar atenção a algumas reclamações já vindas por parte de alguns clubes, como o Black Bulls, que está a fazer um investimento pesado no futebol, inclusive com treinadores estrangeiros que chegam a receber mais do clube no final, que é de 600 mil meticais. Estamos a falar também do próprio HCP do Songo, que com seu treinador, o seu salário apenas acaba ultrapassando o prêmio final. O que faz com que as equipes continuem a disputar a moçambola, mesmo sabendo que no final não compensa. Então vais comentar neste vídeo sobre este assunto que é extremamente importante. Os clubes reuniram-se com a Liga Moçambicana de Futebol, apresentando esta questão, porque além da premiação, o tipo de taça que se entrega? Uma taça que custa 12 mil meticais e 500, a mesma taça, o mesmo tipo de taça, entrega-se para o futebol recreativo, com os mesmos custos de 12 mil e 500 meticais. As medalhas, é tudo igual, não há diferença. Ou seja, se você está jogando futebol recreativo e depois ascenda a moçambola, que é o campeonato máximo de Moçambique, a sua prevenção ou a taça não tem diferença, tem mesmo os custos, mesmo as medalhas. Os clubes reclamaram porque querem que a Liga Moçambicana possa começar a diferenciar isso para que possa existir uma valorização e a moçambola ser um pouco mais apetecível. O Sr. Larger, assim que eu, o presidente do Black Bulls, reclamou isto e também em relação ao prêmio do jogo. E os clubes pediram a vender 600 mil meticais, que é valor praticamente pela compra de um carro, e tem carros que custam mais carros, não é, do que... Estou a dizer, carros normais, básicos, por aí, que custam mais do que 600 mil meticais. Quer dizer, o jogador no final ganha quase, quer dizer, o jogador não, a equipe faz um investimento forte para no final ganhar o valor que eu quero para comprar um carro, que absolutamente não compensa nada neste caso. Então, os clubes reuniram a Escola Liga Moçambicana e sugeriram que o valor possa, assim, subir de 600 mil meticais para 6 milhões de meticais. É, é isso aí, de 600 mil para 6 milhões. É uma subida, é uma proposta bem, bem, bem elevada. Terrível, vamos dizer, porque acreditamos nós que a própria Liga, não sei se vai conseguir conter com isto. Mas, esta foi a proposta, querem 6 milhões de meticais para que a Liga seja mais competitiva, mais atentiva, para que o investimento dos clubes possa ser um pouco mais forte. Os clubes acabam num tempo de retorno, parece que investem mais, por certo, os clubes começam a dever salar do trabalhador. Os adeptos também não participam nos campos com uma regularidade. Há muito tempo assistia-se muito futebol nacional, mas agora parece que os adeptos perderam vontade, perderam gosto. É possível entrar num estádio da Machado, encontrar lá 50 pessoas, um campo tão grande como aquele. Não compensa absolutamente nada. Este é um assunto que nós vamos abordar no nosso programa, em relação à falta de enchentes nos estádios do futebol. É um assunto extremamente sério, é um assunto que está trazendo prejuízo e falirem muitas, muitas equipes, porque não estão a terem retorno desejado. Mas hoje o foco é premiação. Um campeonato provincial, vamos por aí, um campeonato provincial tem uma taxa de 12.500 meticais. Vamos ao campeonato nacional também tem uma taxa de 12.500 meticais. Então vale a pena jogar um campeonato provincial cujo deslocamento é menos, não é? Não há aquele deslocamento que vai criar vários custos, neste caso. Então, uma questão para se rever, você vai comentando aqui no nosso programa, em relação a este assunto que estamos a trazer aqui à tona. Vale a pena existir Moçambola nesses modos? Atenção que já passa mais de uma década, há mais de 10 anos que está a pagar 600 mil meticais. As coisas estão a mudar, a forma de hoje, de se gerir futebol mudou, mas Moçambique continua firme com 600 mil meticais. 800 mil meticais nem para fazer uma casa tipo 3 não vai conseguir cobrir. Vai faltar muita, mas muita coisa. Então, por que é que não há esta mudança? Por que é que não se verifica esta alteração? Por exemplo, nós temos campeonatos, estamos a falar de taças, estamos a falar de campeonatos, por exemplo, de boxe que dura alguns meses, não é? Que em pouco tempo tem um prêmio bom, a função do tempo. Vamos falar também de, por exemplo, torneio em uma Vila Boa, que é extremamente conhecida, que durou 45 dias, mas tem um valor que ronda por aí um milhão de meticais, mais que Moçambola, em 45 dias. Ou seja, em 45 dias há premiação de um milhão de meticais. Em 8 ou 6 meses, as equipes já viajaram de um lado para o outro para ganhar 600 mil meticais. Este campeonato é, como diria-se outro, é uma máfia, não é? É uma máfia chinesa, por aí, é um negócio da China que se investe e começa a perceber que as coisas aqui não andam muito bem. Porque, olha o sentido disto. A equipe de Costa de Sol apareceu a reclamar, por exemplo, em um desses anos. Por exemplo, aquelas equipes que são qualificadas para a Liga dos Campeões Africano, eu estava votando a Nelson Mandela. Alguma dessas vezes, Costa de Sol, por exemplo, teve que viajar a Zimbabue, depois de ganhar o Campeonato Nacional, não, teve que viajar a Zimbabue para disputar uma viagem apenas, que levou cerca de 6 a 7 milhões. Uma viagem só a Zimbabue, com toda a comitiva, toda a preparação, tudo. Mas gastou-lhe 6 a 7 milhões. Imagina, percebe 600 meticais no final do Campeonato. Ou seja, este valor do Campeonato tinha que vir para impulsionar essas outras competições, para aliviar as despesas do clube nessas outras competições. Mas, praticamente, acaba sendo quase que diz, olha, não se percebe qual é o fim de pensamento. Não sei, parece que não se faz um estudo para a premiação, não é? Do Campeão Nacional de Futebol em Moçambique. Alguma coisa tem que ser gerida. E nisso tudo que se falou neste encontro, no final, o presidente da Liga Moçambicana de Futebol disse que ia conversar com parceiros para ver se pode haver, sim, este ajuste, este acréscimo que os clubes estão a reclamar. Porque, na verdade, é justo o que os clubes estão a reclamar. Agora, não sei se, se é de 600 para 6 milhões, não sei se é possível, porque, às vezes, há clubes que tiveram dificuldade mesmo para deslocamento, de um lado para o outro, às vezes, por causa de voo e tal. Os patrocínios têm sido um bocado difíceis aqui em Moçambique. Acredito muito que não será possível que possa subir de 600 mil meticais para 6 milhões ou 7 milhões de premiação. na verdade, se concretizar, seria muito, mas muito bom para o futebol nacional. E muitas equipes iam procurar fazer esforço para estar no futebol nacional. E outra coisa que se reclamou é aquilo que quase existe já, quase, em todo o campo do mundo. Premiação de melhor jogador em campo. Os campeonatos hoje fazem isso, né? The Man of the Match. Nós não temos isso. Então, jogou, acabou. Então, isso de melhor e criar-se algumas taças básicas, mesmo que não tenham valor assim imunitário, mas simbólico, que possam motivar. Será a recordação para o jogador mais tarde, no sentido de, ok, naquele jogo que fizemos em Entete, fizemos em Niança, ou na Ampura, ou mesmo em Makoto, ok, eu fui o homem de jogo. E todos os jogadores, assim, provavelmente, iam se empenhar mais para, se não conseguirem ganhar como equipe, mas pelo menos se destacar. Então, a questão de motivação aqui é extremamente importante para o nosso futebol. Então, os clubes já apareceram a reclamar. E comenta aí, justamente, para sabermos consigo se esta é uma reclamação justa ou é uma reclamação, apenas mais uma, na verdade. Então, diga aí se é justo, se vale a pena que possa se aumentar o valor. Ou assista a comum, porque se se aumentar o valor, pode criar outros desequilíbrios por aí. Porque, na verdade, os clubes investem muito. Antes de eu continuar, veja se pode subscrever no canal, partilhar com amigos e familiares, justamente para estar atualizado neste e mais outros conteúdos que nós temos partilhado. E veja os conteúdos que temos aqui no nosso canal. Há vários, vários conteúdos ligados ao desporto nacional e internacional. Hoje em dia, temos equipes que tentaram, depois não conseguiram. Outros já não conseguem subir, porque a luta é enorme para se chegar a Moçambola. Mas é só mesmo chegar a Moçambola. As equipes, às vezes, parece que não sabem, não fazem estudo, parece que querem o título. Já estamos na primeira divisão, mas, na verdade, além de estar só na primeira divisão, devem procurar ver em relação aos custos. Há as situações que aconteceram aqui em Moçambola, que os clubes não foram jogadores, disseram que foram jogados e almoçaram, porque não tem dinheiro. Mas, como estamos em Moçambola, devem viajar, chegar lá no almoço e jogar assim. Isso é extremamente complicado. Então, se os clubes têm essas dificuldades, como se é para pagar os salários e tal, e chega no final, depois de ginásticas, dívidas que o clubes têm só para conseguir se manter, chega no final, o clubes recebem 600 mil medicais. 600 mil medicais, que é o valor de um carro, ou de uma casa não acabada, tipo 3, provavelmente. Então, há que se rever isso, de facto, porque é um assunto que não se fala muito, mas, na nossa opinião, isto não compensa. A nossa opinião é esta. Não compensa, de facto, os clubes estão fazendo uma ginástica enorme, para pagar salário todos os meses, e estão a criar, inclusive, dívidas, se calhar, com alguns bancos, para manter-se firme e não faltar nada ao jogador. Uma ginástica enorme. Estes jogadores no fim ultrapassam este valor que vão receber no final. O que não é da Cébia? Sinto muito para os clubes que terminam em sexto, sétimo. É um investimento que, próximo ano, tem que voltar de novo a jogar, porque já está no Moçambola, e depois surge aquela situação de meio. Ah, já estamos em dois meses sem salário. Como a história que aconteceu com o Desportivo do Mocoto, e está nos outros clubes que nós conhecemos aqui no nosso país. Então, este é um assunto para refletirmos um pouco em relação ao valor, ao prêmio que se recebe no Moçambola. Se vale a pena continuar com o Moçambola nestes moles, ou vale a pena parar, procurar financiamento, para se convencer com tudo o que os clubes pediram. De facto, os clubes pediram para que possa ser 6 milhões, pediram também para que a taça que se recebe que possa ser uma taça diferente do futebol recreativo, ou seu bolet provincial, tomar uma taça e medalhas também. Sugeriram também que possa-se já introduzir The Man of the Match, não é? O Homem do Jogo, para que possa receber, seja um prêmio básico de motivação. Ali que é possível que possa fazer, isso é importante, além de outras despesas, obviamente, que tem, mas acortelar os principais atores deste Moçambola. São os jogadores em si. Então, eles precisam dessa motivação para continuar a competir no Moçambola. Os clubes, assim, foram mais esforço. Não é? Foram mais esforço. Como disse, na próxima edição, vamos falar, sim, do público no estático do futebol, o que não tem acontecido. Vamos tentar analisar os pontos de conta, o que precisa acontecer, as taxas de marketing dos clubes estão, de facto, a funcionar ou não. Para hoje é tudo. Nós voltamos na próxima edição com mais informação desportiva nacional e internacional. Curta, partilhe o vídeo com amigos e familiares. Até lá. Fiquem bem.